Fala povo, beleza? Estamos aqui hoje para a resolução da questão 73 da prova de química do Enem de 2015, segunda aplicação, a famosa PPL. Bom, essa questão aqui hoje traz uma questão fácil, diria eu, só que ela lembra um pouco uma questão que caiu em 2014 de biodiesel e de nomenclatura de aços graxos. A grande vantagem é que nessa questão aqui ele deu a dica de como fazer a nomenclatura e a anotação para o nylon. Então ele fala assim, o nylon é um polímero, uma poliamida, obtido pela reação do ácido adípico com a hexametilenodiamina. Então o ácido carboxílico mais amina dá amida, como indicado no esquema reacional. Então aqui eu tenho o ácido hexanodioico. O ácido hexanodioico, pessoal, ele tem 6 carbonos na sua cadeia, tá? 1, 2 e mais 4 aqui que estão condensados desse jeitinho aqui. Eu posso apresentar assim, tá? Quando eu boto entre parênteses, são 4 unidades CH2 repetidas. Reagindo com a 1,6 de aminohexano, também tem 1, 2, mais 4, 6 carbonos na cadeia. Isso forma o nylon 66. O que quer dizer isso aqui? Ele falou, ó, na época da invenção desse composto, foi proposta uma nomenclatura comercial baseada no número de átomos de carbono do ácido, de ácido carboxílico, né? Que é esse cara aqui. E do, o, da diamina, que é essa camaradinha aqui. Então, o número de carbonos do ácido e da amina vem na nomenclatura da poliamida, que é o nylon, tá? Então, de acordo com a informação do texto, o nome comercial de uma poliamida resultante da reação do ácido butanodioico com o A1,2 de aminetano é... Então, como é que fica isso aqui? Pelo nome já dá pra sacar, né? Mas eu vou desenhar pra ficar mais legal pra gente poder identificar. Vamos botar aqui, ó. Ácido butanodioico. Então, ele tem um grupamento ácido em um dos lados, CH2, eu juntei o H sem querer, né? Foi mal. CH2, CH2, C dupla O, OH, butanodioico, mais a minha 1,2 de aminetano. Então, tem um grupamento amino pra um lado. Etano quer dizer que é uma cadeia de dois carbonos. E aí tem mais uma amina pra cá. Beleza? Então, olha só. Basta contar os carbonos. Esse cara aqui tem quatro carbonos. E esse camaradinha aqui tem dois carbonos. Então, o que ele vai gerar aqui vai ser o nylon 4,2, que é a resposta do meu exercício. Pra fazer o nylon 4,2 é simples. Eu vou ter que reagir o grupo amino com o grupo OH do ácido. Vai eliminar a água e o nitrogênio vai se ligar diretamente na carbonila, tal qual eu fiz aqui em cima. Então, a resposta correta aqui seria a letra D. O nylon 4,2. Beleza? Simples assim. Bom, mais questões do PPL vão vir por aí. Então, fica ligado, tá? Eu te convido a escrever na nossa página, no nosso canal no YouTube, perdão, onde você consegue receber no seu e-mail todos os vídeos novos, sem ter que ficar procurando direto. E também a nossa página no Facebook, o nosso Instagram, que tem uma série de publicações, questões, curiosidades, que podem ser úteis pro Enem. Beleza? Grande abraço pra você. Até a próxima. Valeu!